Coligação O Povo Feliz de Novo 13 Minhas amigas e meus amigos, nós fizemos um país em que cabia todo mundo. Eles deram um golpe para fazer um país em que só eles cabem. Nesse governo ilegítimo, o trabalhador não cabe na folha de pagamento e o aposentado não cabe nas contas da Previdência. Eles acham que o povo é o problema. Eu continuo afirmando que o povo é a solução. O povo sabe que é bom, que é ruim, que está lutando realmente pela gente. Quando o Lula entrou, tinha esse benefício. Hoje, na gestão do Michel Temer, eu não estou tendo. Amigos meus perdendo o Fies, perdendo o ProUni. O que o Lula tirou das misérias do nosso país, Michel Temer está trazendo. Infelizmente, estamos sofrendo com o projeto desastroso do governo Temer. Eles tomaram o poder sem voto e estão acabando com o país. Aumentaram a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado. Tiram dos mais pobres para atender aos mais ricos. É para isso que tomaram o poder? Querem destruir tudo? Nossa educação, nossa cultura, nosso patrimônio, nossa história? É esse o projeto deles? Apoiaram o Temer? Agora vem pedir seu voto. Nosso projeto é o oposto disso. Nosso projeto é o projeto de Lula. E como disse Lula, o povo não é problema, o povo é solução. Queremos nossa faculdade de volta, nosso direito de estudar. Primordial. Se mudar qualquer situação de país é investir em educação. E o emprego quer dizer comida na mesa do trabalhador. E eu acredito que a gente consegue resolver esses problemas quando a gente tiver um governo que seja do lado do povo. Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Para sair da crise, tem que distribuir renda, garantir salário, emprego, fazer o dinheiro circular na mão do povo. Lula já fez isso. Lula já provou que dá certo. Juntos, vamos trazer aquele Brasil de volta para você ser feliz de novo. Vote 13. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. É um Brasil feliz de novo. Bezzi.